experimentando salgadinhos coreanos a gente vai começar com o salgadinho de tampouki para quem não conhece gente tampouki é tipo nhoque coreano apimentado tem cara de tampouki olha isso não mas ele é furado né o tampouki ele não é furado mas ele tem cara de tampouki nossa eu gostei dele tem cheiro de tampouki tem cheiro de salgadinho ele não é tão apimentado quanto o tampouki ele é adocificado que nem a gente suspeitou eu vou ser bem honesto é o melhor salgadinho que eu já comi né eu não sou muito fã de salgadinho não é muito difícil eu comer salgadinho eu nunca vi lançar comendo salgadinho mas esse irmão é muito bom esse é muito bom próximo salgadinho para quem não conhece essa galinha maluca aí ó representa pimenta é o frango raivoso da coreana então é salgadinho de frango apimentado olha que loucura vamos ver vamos ver esse salgadinho tem que ter dificuldade para abrir não é que é tipo um salgadinho sabor frango ele é um frango eu achei gostosinho tem gosto de milho aqui ó tapioca milho amidos seria tipo um fandangos sabor de frango com uma leve picância e como é o que é legal que vem na coxinha assim é muito fofo mesmo a gente falou da galinha é claro que a gente tem que falar dos ovos gente é um salgadinho de ovo parece sequinhos gostoso mas é doce esse né esse é doce dá para ver que é um doce de ovo tem um fundo de quindim parece tá comendo um quindim bolacha é uma bolacha salgadinho sabor de quindim agora um salgadinho de castanhas não é salgadinho bem tipo com uma cara de carolina olha isso ó ele lembra chukuin também que aquele doce japonês né e volta por dentro e fechadinho tá vendo gente a massa bem fininha assim parece e aliado né e o dentro acho que é tipo nutella essa seria acho que foi o meu preferido esse é muito gostoso esse daqui é um biscoitinho nesse formato aqui que existe há milhares de anos na Coreia do Sul extremamente tradicional virar um biscoito com mel ele vem tipo assim ó aparecendo aquelas embalagens da Alice no país das maravilhas dessa né não vai ser uma joia preciosa pode ter bem então ó e aí é um cafézinho para você eu acho gostosinho até parece mais tipo puxa puxa e parecendo motivo é melhor eu amo né eu já conheci amo eu achei divino para ir com um cafézinho é mas não esses dois aqui gente pode ir sem medo de ser feliz você vai querer comer tudo de uma vez, real, oficial.